Mais uma pesquisa sobre torcidas foi divulgada nesta segunda-feira, e para variar com polêmica. Levantamento da CNN Tatiaia Coaes deixou Botafogo e Fluminense fora do top 12 de maiores torcidas, atrás de Bahia e Esporte, por exemplo. Os dois clubes do Rio de Janeiro sequer tiveram seus nomes mostrados no ranking, portanto, não é possível saber o percentual. O Flamengo lidera a preferência dos brasileiros com 24%, seguido por Corinthians, 18%, Palmeiras, 9% e São Paulo, 8%. A pesquisa foi divulgada como o maior raio-x do torcedor, e fez 6.507 entrevistas presenciais, ouvindo pessoas com 16 anos ou mais que se declararam amantes do esporte, em 325 cidades brasileiras, entre os dias 29 de março e 2 de abril de 2023. A margem de erro é de 1,4 ponto percentual para mais ou para menos. O nível de confiabilidade é de 95%. Compartilhe sua opinião nos comentários, e se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso.